Música 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 Oi! Ia-hoo! Música 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 Ah... Eita! Eita! Ah, não? Hum 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 Certo! 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 Tento! Certo! Tento! Tento! É? É? AHAHAHA! É! É! Onega isrude! É! 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 AHAHA! É! AHAHA! 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 É isso aí, né? É? Né? Obrigado A não... Ihihihihih... Uhuhuh! O! O-o-o-s! Sim! Tchau, tchau. E aí Ahaha 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 Hum, hum, hum Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Hum, hum Hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum Hum, hum Hum, hum Oh! É... Ahahahah! Ahahahah! Ne? Maかせてくれ! Ahahah! Ahahah... Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Dona? Ust... Omei na zaai... Arigatou gozaimasu! Ust... Anu... Ust... Ust... Na! Hai! Ust... 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 Ust...